A Prefeitura de São Luís apresentou a identidade visual da nova gestão numa reunião no Palácio de Larra Vardieri para imprensa e convidados. Veja. Gente, movimento, paisagem urbana, cor, evocação à cidade de São Luís, vivacidade, luz, brilho, enfim, cores da nossa cidade, cores que estão contidas do brasão da cidade, na marca institucional oficial da cidade. Eu tenho um perfil de uma gestão centrada ao mesmo tempo na tradição, as fitas, na modernidade e as cores, de nome forjado na união pelo trabalho, letras contínuas e na inclusão sociocultural do Impulso e Definitivo dos Doutores, Prefeitura e Você, construindo um novo caminho. Chegamos a partir desta avaliação a esta marca, uma marca que tem as cores de São Luís, uma marca que tem um apelo juvenil, um apelo de inovação, um apelo de renovação. São cores aplicadas continuamente, com muita harmonia. Vocês percebem que as letras não têm entre si separação, há um traçado entre elas, há um sentido de continuidade e de movimento entre as letras que compõem o nome da nossa cidade, o nome de São Luís. Então, ao nosso ver e ao ver de todos que avaliaram a peça, realmente consegue ter uma síntese muito boa daquilo que nós pretendíamos, fazer com que fosse uma peça viva, mas que não fosse perrante, que fosse uma peça colorida, mas que não fosse extravagante, que tivesse inovação, mas que também não fosse inusitada demais, enfim, uma peça que tivesse harmonia, que tivesse uma harmonia expressando esses conceitos todos, esses atributos de ser colorida, de ter relação com a cidade, de ser também inovadora e de ter movimento. É uma marca realmente viva, bonita, alegre, que resgata e reafirma as cores da cidade e que no seu slogan coloca um desafio que é o desafio do prefeito, governar com a cidade, governar junto com o nosso povo. Por isso que nós escolhemos a prefeitura e você, construindo um caminho novo. Governar, tenho dito, não é um ato solitário do prefeito, é e continuará sendo um ato solidário, um ato que envolve a prefeitura, os secretários e todos os agentes de nossa cidade. E a marca procurou expressar isto aí no slogan, no anunciado da marca e também nas cores, que são, como você disse, as cores da cidade, dispostas de maneira muito harmônica, muito bonita, muito alegre e que marca esse momento novo que a cidade de São Luís está vivendo e viverá ainda mais nos próximos anos. Cores alegres e até para representar a jovialidade do prefeito, logo a marca está lançada. Agradou exatamente essa interpretação que o senhor quis dar à população? Uma marca que demorou a sair, Zé, mas que foi bem feita, uma marca bem pensada, bem estudada e hoje nós tivemos a oportunidade de apresentar a vocês, da imprensa, a toda a sociedade, a marca que acompanhará o nosso governo ao longo de todo o mandato. Prefeitura e você, construindo um novo caminho. Contro a parte do Senhor. Contro a parte do Senhor.